Freaky BB Moniela Brother Who De verdade, aquela já passou. A gente tá focado nessa agora e com certeza vai ser um grande show. Experiência, tem 2, 3 anos aquela luta, então com certeza ele querendo provar que pode vencer e eu querendo provar que eu posso vencer mais uma vez. Então aquela já foi, vamos focar nessa. Olha, de verdade, você tem que estar sempre melhorando. E é isso que eu faço, eu volto pra academia pra melhorar. Não importa se eu venci o cara ou se eu já perdi, eu só quero melhorar, sabe? Então eu venho aqui e faço a diferença. Eu já lutei contra o Jim Miller e eu tinha perdido e eu vim bem melhor e venci. Eu tinha vencido o Nick Landis e eu fui lá e venci de novo. E o plano é esse. Eu já venci o Michael Chandler e eu quero vencer de novo. Eu tô pronto pra isso. Legal, eu não vou tá lá parado, né? Eu vou tá fazendo acontecer. Eu acho que a gente tem que planejar coisas e fazer acontecer, né? A mesma vontade que ele tem de se tornar campeão pela primeira vez, eu tenho vontade de se tornar campeão pela segunda. O campeão do peso leve, você sabe quem é. Eu tô aqui, eu tô pronto pra isso. Eu vou se tornar campeão de novo. Então a gente tem que um passo de cada vez. Meu primeiro passo é o Michael Chandler. Eu já venci esse cara uma vez e eu vou vencer de novo. Olha, de verdade, todos os caras vêm aqui e eles falam um monte de coisas. Que eles vão parar, que eles vão vencer, que eles vão fazer. Isso é o normal, todas as vezes você chega aqui e é a mesma coisa. Lutar aqui é mágico, sabe? Tem milhares de pessoas torcendo e vibrando pra você é mágico. Eu só quero simplesmente ser eu e fazer história. É isso que vai acontecer. Já 16 eu vou andar pra frente, eu vou caminhar pra frente. Eu vou procurar essa luta. Eu vou caçar esse cara o tempo inteiro. Olha, são dois grandes nomes, dois caras que eu respeito gigantescamente. Mais um cara que eu sempre adivinei, o John Jones, então a torcida vai ser pra ele. Cara, isso é gigante. Quando a gente fala sobre legado, é isso que é o legado. A gente deixar história, a gente deixar grandes coisas, grandes recordes e fazer parte disso. Estar num celeiro de grandes recordes, grandes nomes. Isso é importante. Então, feliz demais de poder estar participando disso. Cara, de verdade, eu não venho aqui procurando o bônus. O bônus me procura. Então, eu vou estar lá pra lutar e dar um grande show. Quem sabe ele venha. Olha, de verdade, eu estou do lutador que estão na campeão, então eu estou em busca desse título. Aquele que estiver com o cinturão é o cara que eu quero mais. Sabe, eu não estou em busca do Armand ou do Isna. Eu estou em busca do título. Eles vão se enfrentar e eu vou estar sentado lá na primeira fila. Aquele que vencer é aquele que eu quero. Pô, foi uma luta que todo mundo, muita gente achou que eu venci, outras achou que eu perdi. Eu achei que eu venci o primeiro e terceiro round, mas essa luta já foi, já passou. Eu só não quero ficar parado. Esperando igual eu esperei na próxima luta, na última luta. Então, é por isso que eu vim caçar. Eu só vou andar pra frente, não importa o que está acontecendo. Eu só vou andar pra frente. Sabe, é isso que eu planejei, é isso que eu coloquei na cabeça. Lógico, eu tenho uma estratégia montada, mas eu quero só caçar. Eu vou procurar essa luta, eu vou procurar a vitória o tempo inteiro. É difícil falar, são dois caras que fazem um jogo parecido, dois caras que gostam de procurar a luta agarrada. Lógico, o Isla tem um pouquinho ali na frente, tem um pouco mais de chance de vencer. Eu acho que tem um pouco da trocação ali avançada, mas aquele que tiver melhor vai vencer no dia. Eu acho que seria top, eu acho que eu mereço esse também. Todos os caras gigantes eu já lutei, nocautei, finalizei. Na última luta eu tive uma lesão contra ele, então por que não? Seria top. Cara, de verdade, eu venho com o sistema legato por muito tempo. Recordes e bônus, recordes e finalizações. Da onde que eu saí, aonde que eu cheguei. Da forma que eu lutei, sem falar ninguém, sem polêmica nenhuma, sem nada de errado. Um cara iluminado que veio de dentro da comunidade pro mundo pra brilhar. É isso que eu sou, é esse legado que eu quero deixar. Você não precisa xingar ninguém pra você ter algo ou você conquistar algo. Você não precisa ser maior que ninguém, sabe? Você só mantém o seu pé no chão, ser humilde, acreditar no homem lá de cima. Esse é o meu legado. Oi, boa tarde. Meu campo foi ter tudo feito em São Paulo, no chutebox de Grima. É um campo perfeito, na onde que... Tive muita gente treinando, muita dedicação, muito sangue, muito suor. Sabe? Muita estratégia. A gente tá pronto pra essa luta. Olha, de verdade, com todo o respeito do mundo, eu tomo um passo à frente de cada coisa. Tanto em pé, no wrestling, no chão, no jiu-jitsu. Com todo o respeito, de verdade, é isso que eu penso, é isso que eu acho que sou. Olha, cara, de verdade, eu fico feliz. Os brasileiros estão vindo, fazendo história. Esse é o meu pensamento, acho que tem que tomar cuidado. Vim devagar, vim tranquilo. O americano aprendeu a jogar, fala bastante. Isso o público gosta, tá vindo em uma sequência boa de vitória. Hoje eu não penso olhando pra trás, eu penso olhando pra frente. Então, lógico que se chegar e o UFC me ligar e falar, pô, esse é o cara, por que não? Eu tô aqui pra lutar contra qualquer um, é assim que é, mas hoje eu não penso nisso. Olha, de verdade, eu sempre quero lembrar isso. Da onde que eu venho, sabe? Nos momentos difíceis, você tem que pensar isso. Da onde você veio, aonde que eu tô e aonde eu quero chegar. Então, a minha mensagem é isso. Não desista dos seus sonhos, acredita em Deus. Não importa o quanto que é difícil lá na frente, sabe? A vitória tem um sabor de mel, tá ligado? Então, não desista, tá ligado? Continue. Porque um cara que nasce dentro da comunidade, dentro da favela, é um pouco mais difícil do que o dos outros, tá ligado? Você já nasce de desculpa na merda, tá ligado? Então, você tem que querer mais, tá ligado? Você tem que se dedicar mais do que os outros. Não é porque... Eu tô falando da minha realidade, tá ligado? O cara que mora num... Tem uma vida melhor, não é que ele não quer mais. Tá ligado? Mas ele já tem uma vida boa. Então, ele tem que querer. Agora, você imagina pra quem vive na merda. Tem que querer dez vezes mais. Então, a mensagem pro moleque pobre, louco, favelado, é isso. Não desista do seu sonho, né, Capô? Continue. Obrigado, vai dar certo. O Willi é um cara que é duríssimo, é um cara que fala e vem fazendo. É um cara que eu gosto de ver lutar. Eu acho que o peso leve é uma categoria mais difícil, né? Então, eu acho que as pessoas tem que tomar cuidado quando falam de subir de categoria. Mas eu acho que todo mundo, quando coloca o cinto na cintura aqui, é desafiar o cara que ganhou andar de cima ou andar de baixo, porque quer se tornar campeão de duas categorias. Então, eu não sei como que seria o Willi e o Tupuna no peso leve, mas ele é um cara perigoso. Fique-a-me-me. Monella Brother Who.